Oi, 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 pessoal! Aqui é a Misaki, e hoje a gente vai fazer um vídeo diferente, porque a gente vai fazer o vídeo da Bookshelf Tour. Vamos começar, pelo menos, né, que ele vai com certeza ter aí parte 2, não sei se precisaremos de uma parte 3. Mas, enfim, pra essa primeira parte, então, fiquem aí com a, né, estante, e a gente volta aqui, então, né, assim que eu terminar aí essa primeira parte. Vamos começar aqui a Bookshelf Tour? Vou fazer uma parte hoje dos livros que estão mais aqui aparentes, né, e depois a gente vai continuando, tá bom? Vou tentar fazer nesse formato pra gente ser rápido, vou falando o que é meu, o que eu já li e tal, comentando brevemente, tá? Então, esse Um Amor de Gata aqui eu não li, mas, enfim, pretendo ler. Esses outros de cima já li. Melancia, Violão, também já li. Esse box da Megan Maxwell, ele era da minha mãe, eu peguei dela, porque ela não ia mais querer, acho que ela leu ele já, mas eu quero ler em algum momento. Os outros livros que tem aqui são do Clube do Livro da Gabriela Piori, eu li alguns, não li o resto. Senhor dos Anéis, ali em cima, é meu, só que eu não li, não sei quando eu vou ler, gente, sério mesmo. E todos esses outros aqui são do Beto, sabe? Esses de James Clavel, coisas de quadrinhos, mitologia nórdica, é tudo do Beto, meu marido. Só esses dois aqui em cima que são meus, tá? Alice no País das Maravilhas, Através do Espelho, não sobrou nenhum, já lemos. É, box de Maze Runner, de Maze Runner, gente, Maze Runner tá lá embaixo, box de Hunger Games, já li. A Lenda de Ruth Gainer é do meu marido também. E aqui embaixo, ó, tudo isso daqui é basicamente meu, então tem nada quase que... Não, praticamente não tem nenhum no meu marido aqui, gente. Esses todos eu já li, né, o Mágico de Oz, esse do Hank Green, 1964, Bec Albertalli, todos, os dois morrem no final. Só não li, me chamem pelo seu nome e o Will Grayson, Will Grayson, que é do John e do David ali, que eu tô economizando, né? Lerei ainda. Os de 1989, 1808 e tal, eu comecei o 1808, não, ainda terminei. Gente, não ficção não é um negócio que me prende. E A Rainha Vermelha, eu li os dois primeiros e os dois últimos estão ali esperando, quem sabe um dia, né? Rainbow Row, eu li todos, a não ser o Wayward Son e Anyway, The Wind Blows, que eu comprei agora, não faz muito tempo, né? Eu quero ler a continuação, então, já li todos dela. Jane Eyre, já li, né? Motivos de Amor, tenho dois. Eu tenho todos a de Taylor Jenkins, mas eles não estão aqui, tem uns que estão emprestados e outros no escritório. Maligna, que é mais conhecido como Wicked, já li. O Filho da Bruxa, que é a continuação, eu não li. As Vantagens de Ser Invisível por Lugares Incríveis. Todo esse daí eu li, menos aquele Dumpling ali, eu não li. Aqui a gente tem a série do Briar You, meu momento é o Kennedy aqui, né? A série do Briar You, li todos. Ele e nós li. Amores Improváveis, né? O Off Campus também, com certeza, li, né? E Liane Moriarty, todos que tem aqui também eu já li. A Liane, geralmente, eu espero sair a tradução e aí eu compro o físico e já leio, então amo ela. Zafou, eu li A Sombra do Vento e Prisioneiro do Céu, e aí os outros eu comprei. Eu quero muito ler O Labirinto dos Espíritos, mas eu fico enrolando com o projeto de reler A Sombra do Vento primeiro. Brumas de Avalon, já li. Aliás, tem vídeo até que eu tô relendo, eu li o primeiro ali, né? A Senhora da Masia, eu já reli. Então eu quero reler também o 2, o 3 e o 4 em algum momento pra fazer vídeo. Garotos Corvos, essa série é maravilhosa. Leiam, obviamente, eu já li todos, é demais, sério mesmo. Uma das melhores séries que eu já li na vida. E aqui embaixo, gente, só da Karina Risse. Tem muito livro da Karina Risse aqui. E eu já li todos, menos essa série aqui do Perdida. Então, o Perdida eu fui comprando, assim, né? Aos poucos, conforme eu via promoção e tal, e aí acabei não lendo. E agora que tem vários volumes, todos eles meio generosos, eu fico meio assim, sabe? Ai, meu Deus, né? Começar essa série. Esses aqui da frente que eu tô deixando junto com o Enfeite de Harry, né? Que é o começo da Tetralogia ali, Amiga Genial. O William Faulkner, Sonha, Fúria, Eram 6. Eu quero muito ler esses livros, não sei quando, mas ainda vou ler. Tá ali na minha wishlist de quero muito, né? Os da Jojo, eu já li quase todos. O único que eu não li daqui é o Ainda Sou Eu, que é a continuação ali do Como Eu Era Antes de Você, por motivos de medo. Tenho medo que ela estrague tudo. Leis e a Raven, eu já li todos. O Sol é Para Todos também já li, mas não li, vá, coloco, vigia, por motivo de medo também. Porque eu tenho medo que ela tenha estragado. O Sol é Para Todos, que ele é muito perfeito, né, gente? Leiam O Sol é Para Todos, por favor. Livro maravilhoso, Livro da Vida. E é isso. Aí aqui tem aquele porta-retrato que eu sempre deixo, sou eu e o Beto, quando a gente foi pra o Parque Temático de Harry. O meu lugar, né? Aquele lugar. Enfim, esse aqui que tem o nosso querido Sirius. Não tive coragem de colocar outra foto, porque Sirius é Sirius, né? Essa caneca eu deixo com algumas pedras aqui. É uma caneca do IEL, o lugar que eu estudei, né? Institutos de Estudos da Linguagem, fiz faculdade lá. E essa caneca aqui da Sonserina, com minha coleção de lápis de Harry e alguns lápis também de Valentine's Day, que eu ganhei quando eu era au pair dos meus meninos, que eu tomava conta. É basicamente isso, né? E agora, vamos aqui pra essa prateleira de cima. Essa prateleira de cima tem tudo que eu li até agora na leitura conjunta. E aqui embaixo são livros de Colleen e Maggie Cabot, basicamente, né? Vamos falar então do que tá aqui na frente. E aí, num próximo vídeo, eu falo do fundo. Então, eu li todos esses livros que estão aqui na frente, eu já li. Todos foram lidos na leitura conjunta do canal do Literaturas, exceto esse de cima aí do James Baldwin e Lidia Fagundes Telles, que eu acabei comprando, porque eu gostei muito dos dois que eu li deles ali, um de cada, na leitura conjunta. Então, se a Rua Beia falasse e Verão no Aquário, eu não li, que são esses dois que eu vou mostrar, né? Aqui, ó, Verão no Aquário e se a Rua Beia falasse, eu não li. E o Alienista, eu acabei de reler agora, no começo do ano. Esses que estão no fundo aqui, gente, como eu disse, vou mostrar depois, tá? Eu mostro no outro vídeo, senão vai ficar gigantesco esse. E aí, aqui embaixo, então, vamos falar da parte de baixo? Vamos que vamos, né? Porque é Colleen. Colleen é um amor da vida também, né? Assim como é, mas Colleen bate fundo, né? E tudo que tem aqui, eu já li. Praticamente, tudo que tá aqui foi lido em e-book primeiro, antes de eu ler o físico. Então, eu tenho tudo versão em inglês, e aí eu sempre vou comprando as traduções pra minha coleção, né? O último foi esse até o verão terminar, que eu comprei, que é a tradução de Heartbones. Então, gente, tem tudo vídeo no canal, tá? Das resenhas da Colleen. E aí, a gente tem também aqui os livros da Meg Cabot. Então, eu tenho os mais-mais que eu amo. Mas, né, o que eu mais amo aqui dos dois é a Colleen. Então, ó, Mediadora, que é uma série muito, muito legal. Amo. Avalon High, melhor livro da Meg Cabot. É o meu livro preferido, gente. Preferido da vida da Meg Cabot, é o Avalon High. Aqui embaixo, a gente tem o Garota Encontra a Garota e o Garota Acasalado, que também são maravilhosos. Leiam, né? E aí, tem só esses dois aqui do Efeito Rose e Projeto Rose junto. E também o peso do Pássaro Morto não combinam muito aí com a coleção, mas também amei demais, sabe? Recomendo muito a leitura deles. Aqui embaixo também é tudo que eu já li. A maioria deles tem resenha no canal. Acho que todos que estão aqui eu já fiz resenha, né? Aí a série do Verão aqui, a trilogia do Verão da Jenny Hud. Eu acho que só tem resenha no blog, mas também é lido. Trilogia lida para todos os garotos também. Tudo lido. Esses aqui de baixo, eu li a maioria deles de conhecimento, né? Essa série da Meg, não. A Seleção, sim. Todos, né? Maze Runner, gente. Leiam Maze Runner. Maravilhoso. Esse daqui, mil e um filmes e alguns outros aqui são do Beto. Esse do Espadachim de Carvão. Esses outros, eu li basicamente todos, menos o Fim da Eternidade, que não deu certo. Esse do Amor nos Tempos de Likes, que são contos também, eu não li. Esses do Dan Brown, são todos do Beto, então eu não li só o Código da Vinci. Os da Jane Austen, eu tenho vários Orgulho e Preconceito ali, eu li todos basicamente, menos Razão e Sensibilidade. McFly li esses outros também. Esses aqui também todos lidos, tá? Menos esse Evolução Espiritual na Prática aqui. Todos daqui, da querida Sam Carp, Maitê, amo. Os do Harlan Colby, que estão aí, eu não li, mas foram indicações dela, então eu comprei, porque eles estavam na promoção, eu só li, não contia ninguém. Essa série aqui do A Thousand Pieces é maravilhosa, tem A Viagem de Théo, maravilhoso. A gente tem ali o do Marcelo Rubens Paiva. Gente, demais, tudo lido, tá? O da Agatha Christie é o mesmo livro daquele ali de cima, e não sobrou nenhum. Maravilhoso também. Admirável Mundo Novo, George Orwell, que eu acho que é A Revolução dos Bichos. E é isso, gente. Vamos cortar por hoje, então. A gente volta aqui fazer uma parte 2 depois. A gente se vê. Um beijo pra vocês. A gente volta, então, né? Não sei se com a parte 2 ainda, mas, enfim, no próximo vídeo aí, histórias amorzinho, livros amorzinho, ou a minha estante também amorzinho. Beijos! Até!